Agora mais sucesso novo, vai para a galera balançar E essa aqui é mais uma do meu repertório novo Esse é meu foco, quero mais Me desculpem aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Já faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Deus desenhou e jogou fora o recém Eita porrazão, balança porrazão Um alôzinho, meu parceiro, o Cleminho Meu parceiro, o Rezinho, galera Ainda é esse show, se é bem profissões Um alôzinho, meu parceiro, o Aziel Mercadoria Me desculpem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Já faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Senhor Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Deus desenhou e jogou fora o rincel Escuta a sucessão E esse é meu porra, quero mais aí pra galera balançar Agora mais sucesso aí pra galera balançar Você é meu porra, quero mais Hoje é sexta-feira, vou ligar pro paredão Vou chamar as novinha pra escutar o gemidão Eu me amarro no teu jeito de descer até o chão Sei que tu tá querendo, é coche meu pancadão Todo final de semana eu me encontro com a vozada Todo mundo quero mais, tem que escutar pancada Gatinha, vim fazer amor Senta aqui no meu carro Agora faz o gemidão Vem curtir meu pancadão Gatinha, vim fazer amor Senta aqui no meu carro Agora faz o gemidão Vem curtir meu pancadão Hoje é sexta-feira, vou ligar pro paredão Vou levar as novinha pra escutar o gemidão Eu me amarro no teu jeito de descer até o chão Sei que tu tá querendo, é coche meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Todo mundo quero mais, tem que respeitar pancada Gatinha, vim fazer amor Senta aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vai descendo até o chão Gatinha, vim fazer amor Senta aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vai descendo até o chão Eita, suíde diferente Vem sentir meu pancadão Agora faz o gemidão E vem curtir meu pancadão Gatinha, vim fazer amor Gatinha, vim fazer amor E senta aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vai descendo até o chão Gatinha, vim fazer amor E vem fresco da chu отлично Gatinha, vim fazer amor E vemPodem Gatinha, vim fazer amor E tem sucesso pra galera curtir e balançar ao vivo É quero mais A quero mais tá de volta e que fique bem ciente Os parentes tão comigo e que fique bem ciente É quero mais tá de volta e que fique bem ciente Os parentes tão comigo e que fique bem ciente Uma coisa diferente certamente acontece Quando eu solto meu grave, o paredão estremece E é sucesso! Quero mais estar de volta e que fique bem ciente Os parentes não tão comigo e que fique bem ciente Quero mais estar de volta e que fique bem ciente Os parentes não tão comigo e que fique bem ciente Mas uma coisa diferente certamente acontece Uma coisa diferente certamente acontece Quando eu solto o meu grave, o paredão estremece E é sucesso! E é sucesso, quero mais! Sucesso novo! Quando ela chega no baile da favela, patrão ficar maluco, geral de olho nela Vestido colado, ela bebe e dança, só tem um detalhe Quando ela bebe e levanta, me desculpe as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal É sucesso! Ao vivo! É que eu já quero mais! Quando ela chega no baile da favela O patrão fica maluco, gera de olho nela Pestido colado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela bebe e levanta Me desculpe as invejas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Quando ela chega no baile da favela O patrão fica maluco, gera de olho nela Pestido colado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela bebe e levanta Me desculpe as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal É a sucessão Agora mais uma Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como vim de papazim Oi, o meu pai, que 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 me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Gênsi cantou Oi, o meu pai, que 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 me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede O antigo é no meio da batalha E o doutorzinho estourou Sempre era uma só, estou com o meu lado Lebozinho, passanha na onde eu chego Tem a dor Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papazim Alô, alô Foi o meu pai que me quis assim, esmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, esmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de doutorzinho Alô, alô, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doce Sou conhecido como um filho de papai suí Ei, da suinha Ô suica que é diferente, hein, mano Vamos ver o patrão, seu tênis A casa é com a linha do povo Tá vendo aí, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela cula Eu pego ela e tu pega amiga dela Eu pego ela e tu pega amiga dela Eu pego ela e tu pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela e tu pega amiga dela Eu pego ela e tu pega amiga dela Eu pego ela e tu pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Sucessão estourada aí pra galera balançar Agora meu porra quero mais Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela cular Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela cular Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinando, a parada é essa Queria suir, então toma Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse papo O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu uma saudade, eu não sei mais se eu vou A galera me ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu não sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse papo O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Hoje de manhã quando desperta a doutor Bateu um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera me ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse bar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar 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 Uma luz é meu parceiro, o DJ Chocolate, meu brother Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu vou dar menina Dou tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Vou te chamar de malandro e ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela vai se apaixonar Vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Queria suir? Então toma, porra Você vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu vou dar menina Dou tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Vou te chamar de malandra, vai se apaixonar Tu tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E você vai se apaixonar Vem, vem Assim ó, vem no swing Vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar 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 E o swing é diferente Esse é meu porro Eu quero mais pra galera balançar Valorzou meu parceiro Azeal Produções Eu quero mais ao vivo pra você curtir Vou trocar meu coração Por outro fígado Ou se eu bebo mais Sem me importa com o que eu fico Vou ver bebendo oito Mas eu tô amando pouco Vou chamar as amigas Para mochar o vapor Desce Renata Desce Camila Desce Samira Eu vou abreviar Desce Rê Desce Tá Desce Tá Ressaca Agora desce Renata Desce Camila Desce Samira Eu vou abreviar Desce Rê Desce Sá Desce Tá Ressaca O meu sistema alcoólico Tá ficando nervoso Desce mais uma dose Para mochar o vapor Porque tem muito sangue Na minha corrente A cólica Vou tomar as amigas Para mochar os no fogo Desce Renata Desce Samira Desce Camila Eu vou abreviar Desce Rê Desce Sá Desce K Ressaca Agora desce Renata Desce Samira Desce Camila Eu vou abreviar Desce Rê Desce Sá Desce K Ressaca E a sucessão Viva Eu quero mais Tocando no seu paredão Eu vou tocar meu coração Por outro fígado Assim eu bebo mais Se me importa porque eu fico assim Bebendo muito Mas eu tô amando o pó Vou chamar as amigas Para mostrar o papo Desce Renata Desce Samira Desce Camila Eu vou abreviar Desce Rê Desce Sá Desce K Ressaca Agora desce Renata Desce Samira Desce Camila Eu vou abreviar Desce Rê Desce Sá Desce K Ressaca O meu sistema alcoólico Tá ficando nervoso Desce mais uma dose Para mostrar o supor Porque tem muito sangue Na minha corrente alcoólica Vou chamar as amigas Para mostrar o papo Desce Renata Desce Samira Desce Camila Eu vou abreviar Desce Rê Desce Sá Desce K Ressaca Agora desce Renata Desce Samira Desce Camila Eu vou abreviar Desce Rê Desce Sá Desce Rê Ressaca E é sucesso Pra galera que chega ao vivo Eu quero mais E é sucesso Eu quero mais ao vivo Pra você balançar E é galera que é na albeira Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Do meu coração Só da tu 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 Adora teu beijo, adora o seu cheiro, qual é o teu segredo? Você tem sorte, é que eu te amo, é que eu te amo. Adora teu beijo, adora teu cheiro, qual é o teu segredo? Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só dá tu 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Já dá tu Já dá tu Namoro conturbado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Amoro conturbado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Mas você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro conturbado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora eu tô bebendo Dove no pão Pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca te esqueço Agora eu tô bebendo Dove no pão Pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca te esqueço Namoro conturbado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te ilude Mas você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro conturbado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora eu tô bebendo Dove no pão Pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca te esqueço Agora eu tô bebendo Dove no pão Pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca te esqueço Eita swingão O swing é que é diferente Um alôzinho meu parceiro Paulinho Galera de JP Eu vou andando E você vai obedecendo Eu vou andando E você vai obedecendo Descendo 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 e obedecendo Descendo Vai descendo Vai descendo e obedecendo E a sucesso é horrível pra você balançar Quero mais O neto tá gritando O neto tá gritando e o grave estourando tudo O médico tá ligado O pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se ama na qualidade Desse sonsão Todo mundo canta E a galera vem pra pista Lindo e oriçada Ela só quer curtir a vida Ela tá doidinha e tá querendo dançar Tá hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou andando E você vai obedecendo Eu vou andando E você vai obedecendo Descendo Descendo Vai descendo e obedecendo Descendo 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 e obedecendo É sucesso! O neto tá gritando e o grave estourando tudo O médico tá ligado O pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se ama na qualidade Desse sonsão Todo mundo canta E a galera vem pra pista Lindo e oriçada Ela só quer curtir a vida Ela tá doidinha e tá querendo dançar E hipnotizada Vai fazer o que eu mandar Eu vou andando E você vai obedecendo Eu vou andando E você vai obedecendo Descendo Descendo Vai descendo e obedecendo Descendo Vai descendo e obedecendo Descendo, descendo Vai descendo e obedecendo Vai descendo e obedecendo É sucesso! É sucesso, quero mais alguém pra você gostir e balançar! Eu tô feliz por você, palminha seu seu novo amor Olhando bem, você se combina Graças a Deus que tudo terminou Tava cansada de fingir Eu nunca fui atriz Cansei de me iludir Agora olha aqui A minha carinha de arrasada Eu sou Mara, eu tô Mara Maravilhosa, mentiu, linda, latrando, desapegada Eu tô Mara, eu sou Mara É melhor ficar solteira do que viver mal amada Eu tô Mara, eu sou Mara Maravilhosa, mentiu, linda, latrando, desapegada Eu sou Mara, eu sou Mara É melhor ficar solteira do que viver mal amada Eu tô feliz por você, palminha seu seu novo amor Olhando bem, você se combina Graças a Deus que tudo terminou Tava cansada de fingir Eu nunca fui atriz Cansei de me iludir Agora olha aqui A minha carinha de arrasada Eu tô Mara, eu sou Mara Maravilhosa, mentiu, linda, latrando, desapegada Eu sou Mara, eu tô Mara É melhor ficar solteira do que viver mal amada Eu tô Mara, eu sou Mara Maravilhosa, mentiu, linda, latrando, desapegada Eu tô Mara, eu sou Mara É melhor ficar solteira do que viver mal amada Eu tô Mara, eu sou Mara Maravilhosa, mentiu, linda, latrando, desapegada Eu tô Mara, eu sou Mara É melhor ficar solteira do que viver mal amada Eu tô Mara, eu sou Mara Maravilhosa, mentira, entalando, desapegada Eu tô fora, eu sou fora É melhor ficar solteira do que viver mal amada É sucesso! É melhor ficar solteira do que viver mal amada